Tchau Marcos Cardoso, um excelente final de semana pra você e uma ótima tarde pra você que está em casa e que confere agora os destaques desta edição. Mulheres são presas na operação Águas de Março da Polícia Civil. É o fim de um círculo, é o fim de uma estação e nesse caso é o fim das atividades criminosas dessas mulheres que são presas. Osmar Júnior e Fado Abreu tomam posse como secretário de governo e de segurança do Estado. Câmara dos Deputados aprova divórcio imediato em casos de violência doméstica. Progressistas realizam workshop em Teresina e busca fortalecer o partido. O Partido Progressista tem se notabilizado por dar essa importância aos nossos filiados, pra que cada vez mais eles se qualifiquem e estejam aptos a participar da vida pública. Veja também, na reta final do campeonato piauiense, o time do Altos ganha reforços para ajudar na disputa. Estou muito feliz, estou motivado, estou preparado para essas finais aí e espero poder ajudar na melhor forma possível o time do Altos nessa reta final. Essas e outras informações agora no Dia News, primeira edição. Na manhã de hoje foi deflagrada pela Polícia Civil a Operação Águas de Março. Um total de 10 mandados de prisão foram cumpridos nos estados do Piauí e Maranhão. Os principais crimes eram de tráfico de drogas, roubo majorado e lesão corporal de natureza grave. De 10 mandados de prisão, 8 pessoas foram presas pela Polícia Civil, todas mulheres, nas cidades de Joaquim Pires, Timon e Teresina. A Operação Águas de Março foi deflagrada para fechar as prisões de foragidos deste mês. É uma operação envolvendo dois estados, o estado do Maranhão e o estado do Piauí. No estado do Maranhão foi coordenado pelo delegado Maitão Oliveira, que é o delegado regional de Timon. Foi preso uma mulher lá por lesão corporal de natureza gravíssima. E aqui no estado do Piauí nós tivemos 7 prisões. Em Teresina, 6 prisões e 1 prisão em Joaquim Pires. Nós denominamos o nome da Operação de Águas de Março, porque como a canção, com o mesmo título diz, é o fim de um círculo, é o fim de uma estação. E nesse caso é o fim das atividades criminosas dessas mulheres que hoje são presas. Após as prisões, elas foram encaminhadas pela polícia para o Instituto de Medicina Legal, para exames de corpo e delito. E depois, elas voltaram para o sistema prisional. Isso porque todas eram foragidas. Eles são submetidos a exame de corpo e delito, aqui no EML. Depois encaminhada a audiência de custódia, onde são apresentados os juízes. Nessa audiência de custódia, os juízes, então, vão determinar qual unidade prisional do estado elas vão ficar recolhidas. A Polícia Rodoviária Federal iniciou uma operação para retirar animais das BRs que cortam o Piauí. O objetivo é evitar acidentes e mortes. A Polícia Rodoviária Federal iniciou em todo o estado uma operação de apreensão de animais nas rodovias e estradas do Piauí. O objetivo, a retirada de circulação de animais que possam causar acidentes. A Polícia Rodoviária Federal iniciou, no dia 26, uma operação em todo o estado do Piauí com o intuito de fazer a apreensão de animais que circulam livremente nas vias do estado. Essas vias compreendem tanto a rodovia federal, a estadual e a municipal. Essa operação, ela conta com o apoio do governo do estado, que cedeu os laçadores para essas operações. Inicialmente, nós estamos fazendo na região norte e, posteriormente, faremos na região sul. Em 2017, foram 252 apreensões de animais e 116 acidentes nas estradas. Já em 2018, esse número saltou para 757 animais. Mas houve uma redução de acidentes. Foram registrados 81. Desses acidentes, alguns óbitos. É importante frisar que, apesar da presença desses animais ainda nas vias do estado do Piauí, a Polícia Rodoviária Federal, entre os anos de 2017 e 2018, nós tivemos uma redução em torno de 30% dos acidentes envolvendo animais na pista e, no mesmo período, nós tivemos um aumento de 200% no número de apreensões desses animais. É uma questão cultural, mas que a Polícia Rodoviária Federal vai combater para evitar justamente a causa de acidentes e, consequentemente, ceifar vidas humanas. Todos os animais recolhidos nas estradas IBRs são encaminhados a currais nas prefeituras conveniadas e o proprietário do animal deve arcar com as despesas de estadia, transporte, assim como a multa pelo recolhimento do animal. O valor da multa é estabelecido por cada prefeitura. A Polícia Rodoviária Federal vai estender a operação no período que antecede e durante a Semana Santa. A Câmara dos Deputados aprovou ontem um projeto de lei que permite à vítima de violência doméstica solicitar ao juiz a decretação imediata do divórcio ou do rompimento da união estável. A falta de informação faz com que muitas mulheres que são vítimas de violência familiar ou doméstica não busquem seus direitos. Um deles é solicitar o divórcio ou rompimento da união estável, já garantido por lei, mas que agora deve ser reforçado por um projeto de lei aprovado ontem pela Câmara dos Deputados. Isso com certeza vai ajudar muitas mulheres que sofrem violência calada e não conseguem denunciar com medo realmente de perder alguns benefícios. Eu creio que vem para ajudar, sim. Eu gostei da ideia, aprovei a ideia, porque são inúmeros casos que acontecem, né, às vezes até mesmo uma vizinha da gente, que ali está tudo quietinho, a gente não sabe, ela por medo, por conta da família e tudo, né, para não envolver a família, lógico, eu acho uma boa ideia esse projeto, muito bom, apoiado. Uma das medidas de coibir a violência e proteger a vítima é através das medidas protetivas. Por lei, a violência doméstica e familiar contra a mulher é configurada como qualquer ação ou omissão baseada no gênero, que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. As medidas protetivas são aquelas medidas que asseguram a mulher a sair do estado de violência. Quando ela é agredida no contexto de casa, dentro do lar, o juízo pode conceder uma medida para que o agressor saia. Também uma medida para que o agressor não se aproxime dela por determinada distância e ainda não se comunique por qualquer meio. Além de outras, quando ele vier a querer dilapidar esse patrimônio, que é patrimônio comum do casal, o juízo pode determinar o cartório que não proceda a nenhum tipo de venda ou qualquer gravação de ônus sobre esse imóvel, para garantir a vítima a não ter mais uma violação do seu direito, no caso a violência patrimonial. A mulher que for vítima de violência deve buscar a rede de apoio. A denúncia é a principal forma de evitar que novas agressões sejam feitas. Aqui no Piauí, de forma específica em Teresina, elas podem procurar a Delegacia de Proteção à Mulher, podem procurar a Defensoria Pública, podem procurar o próprio Ministério Público e o Juizado. O Juizado e ainda descaro 180. Para nós, é mais interessante que ela procure os órgãos estaduais, porque essa denúncia chega mais rápida e elas trazem para o espaço público uma questão que é de saúde pública, que é a violência contra a mulher. A seguir, Osmar Júnior e Fábio Abreu tomam posse hoje como secretários de Governo e de Segurança do Estado. Continue aqui no 23.1 e participe do Dia News, primeira edição através do nosso WhatsApp. Se você tem algum problema aí na sua comunidade, no seu bairro, você pode, inclusive, fazer do seu celular um vídeo, enviar para nós. Pois vamos mostrar aqui e também vamos em busca da resposta do problema. Se você ainda não tem o número, anote DDD 86 999 11 21 11. Participe!